E morreu na manhã de ontem o jovem que foi socorrido em estado grave após um acidente próximo ao trevo de acesso à cidade de São Roque de Minas, que aconteceu no último sábado. Rei Nilson Cardoso Oliveira, de 21 anos, estava na garupa de uma moto que foi atingida de frente por um carro na rodovia MG 341, que liga Piuí a São Roque de Minas, na noite do último sábado. O condutor da moto, de 22 anos, morreu na hora. O jovem foi socorrido em estado grave e levado para o hospital em São Roque de Minas. Logo após, recebeu os primeiros socorros. Uma ambulância do SAMU o levou para a Santa Casa de Piuí, onde foi internado. No entanto, como o seu quadro era gravíssimo, ele foi transferido para a UTI da Santa Casa de Passos, ainda no domingo. Mas na manhã de ontem, ele não resistiu aos ferimentos.